Olho com a R.A.I.G A minha prima tá criando um bicho O bicho é cabeludo e é muito bonito Mas todo mundo quer pegar no bicho Porque o bicho dela é um coelhinho Mas todo mundo quer pegar no bicho Porque o bicho dela é um coelhinho E o vizinho que é muito adremelo Já anda falando que vai comer o bicho A minha prima não se ama de casa Prepara pra dizer, 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 dizer o que? É o seu vizinho que quer comer meu cu O bicho é o seu vizinho que quer comer meu cu O bicho é o seu vizinho que quer comer meu cu O bicho é o seu vizinho que quer comer meu cu O bicho é o seu vizinho que quer comer meu cu O bicho é o seu vizinho que quer comer meu cu O bicho é o seu vizinho que quer comer meu cu O bicho é o seu vizinho que quer comer meu cu O bicho é o seu vizinho que quer comer meu cu O bicho é o seu vizinho que quer comer meu cu A verdade é essa menina, sucesso Primo, não deixa eu te pedir por mim teu coelhinho não Olha a zoa aí velho, parceiro A minha prima A minha prima da pia Luiz O bicho é meu perudo e é muito bonito Mas todo mundo quer pegar no bicho Porque o bicho dela é um coelhinho Mas todo mundo quer pegar no bicho Porque o bicho dela é um coelhinho O meu vizinho que é muito atrevendo Ainda falando que vai comer no bicho A minha prima nos ama de casa Aí recebida o bim, 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 bim É o seu vizinho que quer comer no coelhinho O seu vizinho que quer comer no coelhinho O seu vizinho que quer comer no coelhinho O minha prima se acaba, deixa eu segurar o bicho É o seu vizinho que quer comer no coelhinho Ele é o seu vizinho que quer comer no coelhinho O meu vizinho que quer comer no coelhinho O meu vizinho que quer comer no coelhinho O meu vizinho que quer comer no coelhinho E não! O que que eu vou fazer agora? Só da minha guitarra louca Essa tá na boca da galera Sucesso, bom, já segundo DVD E forrói agora em série elétrica Bora, vem, bora, vem